Aleluia! Aleluia! Olha aqui! Vamos mais! Vamos mais ou menos! Amém? mosta aqui Santo de Israel Louva a igreja Ele vai agir, meu amor Chegou a tua hora Sabe o todo poderoso Magnífico, entona Sua glória é majestosa O altíssimo que te regueu o trono nessa hora Vou pra te abençoar A luz que ele invadia invadir o outro tempo Como é que o mar de ti agora somos Ele é o mesmo mundo Meu coração, meu coração, meu coração Que vem de Deus Ele vai agir, ele vai agir, ele vai agir Ele vem com poder Ele vem, ele vem pra vencer Não importa a muralha que tá em sua frente Hoje ela vai sair Hoje é dia, não tem história Mas acredite, é agora Eu só entro e eu amo Seu amor, todo mal vai ter que sair O que é pior tem que adorar Adore 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 Se eu venho, meu coração se quer que vai puxar Se vencer, morar, 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 morar Se tu vem com poder, ele vem pra vencer Não importa a muralha que está em tua frente Hoje ela vai sair Hoje é dia de história Acredite, é agora Deus a rei, meu anjo, meu amor Como a alma vai ter que sair Você só tem fim pra adorar Adore 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 Amorim, amorim, ao mesmo tempo Amorim, amorim, amorim